Os antigos donos da minha nova casa velha deixaram essa plantinha abandonada para trás com esse vaso quebrado. Vou dar duas chances, uma para o vaso e a outra para a planta. Vem comigo! Ela não estava toda verdinha assim não, tá? Cuidei dela por uns dias e ela já soltou vários brudos. Vou colocar ela nesse balde por enquanto, porque o que eu vou reutilizar hoje será o vaso. Isso mesmo, gente! Vocês vão ver o tanto que vai ficar lindo. Consegui retirar tudo. Agora com uma colher eu vou mexer toda essa terra que ficou. Não vou retirar, viu gente? Vou é colocar mais terra dentro até chegar no topo do vaso. Pessoal, comenta aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber de onde cada um de vocês são. Depois de amassar bem a terra, peguei uma bandejinha de suculentas que comprei no supermercado. Paguei R$1,99 em cada uma. E essas maiores foram R$4,99. E agora com uma colher vou fazer um buraco e plantar uma de cada vez. E eu peguei, gente, duas de cada modelinho, tá? Pra eu contornar de um lado de um jeito e do outro lado do mesmo jeito, pra não ficar tão diferente. As maiores eu vou colocar no meio, que eu acho que vai ficar mais legal. Olha como que já tá ficando lindo, gente! Se você já está gostando do resultado, já curte esse vídeo aí, hein? Comecei a mexer com plantas faz muito pouco tempo, gente. Tô viciada, viu? Meu Deus, que loucura! Agora só penso em comprar plantas. Alguém poderia ter me avisado, hein? Inclusive, se alguém tiver alguma dica sobre essas suculentas que eu estou plantando, deixa nos comentários pra me ajudar, hein? Preciso aprender muita coisa ainda. E quando eu estava quase terminando de plantar, resolvi retirar tudo e colocar mais terra. Gente, acreditem, o vaso quebrou. Pois é. Aí eu pensei, vou jogar fora. Mas não, resolvi tentar de novo. Colei o vaso e comecei tudo de novo. Quase que eu desisti de tudo. Mas ainda bem que deu tudo certo. Peguei essas pedrinhas brancas pra contornar todo o vaso. Coloquei uma a uma. Pois como o vaso é quebrado, tem que prender ela, apertar na terra pra não cair, tá? Joguei uma aguinha, gente. E deu tudo certo. Ainda bem que eu não desisti. Olha que coisa mais linda que ficou. De um vaso abandonado, todo quebrado, fiz o meu próprio terrário de suculentas. Muito lindo, né, gente? E aí, o que vocês acharam? Se gostou, curte, comenta e compartilha. E me segue para mais ideias. Uai, seu app de vídeos curtos.